O terror dos modinhas Já chegou o final de semana, então fica ligado que nó vai causar Hoje o queima que tá pavorável e tem baile de rua pra tumultuar Os tentando o couro no pescoço, o jack de mel não pode faltar Olha a novinha pique terrorista que chega jogando o cabum da pua Olha a novinha pique terrorista que chega jogando o cabum da pua No Elipa, no Panta, 17 tá que tá No morro, no Pomba, o bagulho tá que tá É fluxo de rua, baile de favela Fluxo de rua, então sarra essa bebeca Fluxo de rua, baile de favela É fluxo de rua, a ordem é o Mandela 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 Ei, Will! Já chegou o final de semana, então fica ligado que não vai causar Hoje o queima que tá favorável e tem baile de rua pra tumultuar Você tá no couro no pescoço e o Jack de Mel não pode faltar Olha a novinha pique terrorista que chega jogando cabum da pua Olha a novinha pique terrorista que chega jogando cabum da pua Ah, 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 ah No Elipa, no Panta, 17, tá que tá No morro, no pomba, o bagulho tá que tá É fluxo de rua, baile de favela Fluxo de rua, então saa essa bebeca Fluxo de rua, baile de favela Fluxo de rua, a ordem é o Mandela 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 Ah, 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 ah 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 Obrigado.